Então manda aí a foto desse cocôzão, pô. Pô, manda aí a foto da obra de arte que teu cu faz. Pô, o Pablo com o caço. 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 Essa porra me dá vontade de vomitar. Sabe, você tem problema. Você não passa de um psicoceta, rapaz. Eu só queria dar uma atrasadinha. Sexo, uou! Você é um depravado filho de uma puta. Caralho, tá de sacanagem? Tá pensando o quê? Que tá na fudelândia? Para com isso. Saca só o que tem ali atrás, ali. O quê? Eu vou dar o fora daqui. Eu vou dar uma cagada de abola. Eu vou dar uma cagada. Se inscreva no canal. 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 E aí O Pai, Deus impalível, E aí 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 E aí